Vou ler hoje Marcelo Rubens Paiva, A Crônica para Ler na Escola. Amor, oi, fala comigo, fala, amorzinho, que, presta atenção, tô testando, amor, para de ler, agora, conversa comigo, mas eu tô embalando, só um pouquinho, bem, no meio, toda vez a mesma coisa, o que foi? Quando eu quero conversar, você começa a ler, não, é o contrário, quando eu começo a ler, você quer conversar, chega, tô mandando, conversa comigo, tá, tá, então, o que você quer conversar? Pausa, o que você está vendo?